O sol dos paredes Uau, 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 quero ser seu cachorrinho Uau, 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 quero ser seu pitbull Uau, 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 cachorrinho de madame Pra viver acorrentado no dedo seu pescoço Esse é o gandelo pesado de um raqueiro do homem blé Puxa vagabundo Eu quero ser o cachorrinho de madame Pra viver acorrentado passeando nas causas Tomando banho e deitado no sofá Ainda passando a língua, não sei nada empregada Eu quero ser o cachorrinho de madame Pra viver acorrentado passeando nas causas Tomando banho e deitado no sofá Ainda passando a língua, não sei nada empregada Minha empregada tem dois dedos de altura O dó de dona Jura negra sabe provocar Me dá beijinho, me põe na almofada O dia não se acaba fazendo a mão do sofá Uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 quero ser seu pitbull Uau, 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 cachorrinho de madame Pra viver acorrentado passeando na calça Uau, 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 quero ser seu pitbull Uau, 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 cachorrinho de madame Pra viver acorrentado passeando nas causas Minha empregada tem dois metros de altura O dó de dona Jura negra sabe provocar Me dá beijinho, me põe na almofada O dia não se acaba fazendo a mão do sofá O dia não se acaba fazendo a mão do sofá Minha empregada tem dois metros de altura O dó de dona Jura negra sabe provocar Me dá beijinho, me põe na almofada O dia não se acaba fazendo a mão do sofá Uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 quero ser seu pitbull Uau, 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 cachorrinho de madame Pra viver acorrentado passeando na calçada Uau, 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 eu quero ser seu cachorrinho Uau, 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 quero ser seu pitbull Uau, 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 cachorrinho de madame Pra viver acorrentado na dentro do seu peço Ô meu patrãozinho, Valdelinho do Paredão é alzaneira Paredão, amarelo, show papai Olha o sucesso, vagabundo Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Essa é mais uma nossa, vagabundo Uau, 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 cachorrinho de madame Eu tô sjando para lidar, eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Eu tô mais em casa, eu tô com 15, rapariga Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Isso é doente do pisar de um raqueiro, tô de plan Eu sou casado em casa, mas na paz eu sou solteiro A mulher lá da vida quer gastar meu dinheiro Eu sou casado em casa, mas na paz eu sou solteiro E a mulher lá da vida quer gastar meu dinheiro São duas coisas no mundo que não canta, morre não São duas coisas no mundo que não canta, morre não São duas coisas no mundo que não canta, morre não Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Eu sou feliz da vida, eu sou feliz da vida Não durmo mais em casa, eu tô com 15 rapariga Valeu, patrãozinho, o galho do paredão, bota a fulham Puxa, vagabundo Cabrinho, Marcial Souza Dá o meu Raquel Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando vou chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando vou chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando vou chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E hoje vai rolar briga, e quando vou chegar em casa Da boca da minha mulher, sai que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga, e quando vou chegar em casa Depois da briga, eu chego bem pertinho dela E chamo ela de beijinho, ela vem me abraçar É sempre assim, me assustou Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Quando vou chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando vou chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando vou chegar em casa, eu vou fazer amor com ela E quando vou chegar em casa, eu vou fazer amor com ela Ela não larga eu, e eu não largo ela Ela não larga eu, e eu não largo ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa Na boca da minha mulher Sai que eu não rolo nada E hoje vai rolar briga E quando eu chegar em casa Depois da briga eu chego bem pertinho dela Chamo ela de um beijinho Ela vem me abraçar É sempre assim meu rocker Ela não larga eu E eu não largo ela Ela não larga eu E eu não largo ela E quando eu chego lá em casa Eu vou fazer amor com ela E quando eu chegar em casa Eu vou fazer amor com ela Dá-lhe meu rocker Olha minha galera do Cinto Roça aí Ô minha galera do Golo Zaporado E Bruno Raparigueiro tá junto com o Raqueiro O nome do Raqueiro é Tony Black e Danilo Pizaria tá junto Estoura tudo o gago do paredão O velho no meio do salão Quando os novinha descendo até no chão Uma tragédia veio acontecer O pinhaço do véio começou a endurecer O pinhaço do véio começou a endurecer O velho no meio do salão Um desnovinha descendo até no chão Uma tragédia veio acontecer O pinhaço do véio começou a endurecer O pinhaço do véio Travou o pinhaço do véio Quebrou o pinhaço do véio Travou o pinhaço do véio Travou o pinhaço do véio Quebrou o pinhaço do véio Travou Dá-lhe meu raqueiro E o nome dele é valdo Vai Tchau! Cavou os pinhaços do véi, quebrou os pinhaços do véi Cavou os pinhaços do véi, quebrou os pinhaços do véi Dói em mim nem lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal, mas vai passar depois Você tem, e eu nada queria Mas só quem que sou eu, e você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrer Tentei saber que o amor está morrendo É estranho acordar sem você na mesma cama O mesmo lençol que aquecia nós dois Dói em mim nem lembrar que você já não me ama Isso me faz tão mal, mas vai passar depois Você sei lá, e eu nada queria Mas só quem que sou eu, e você desapareceu Se for pra fingir que está tudo bem Prefiro seguir meu caminho sozinho Não dá pra ficar nesse vai e vem O amor se desfaz quando falta carinho Sei que um dia alguém vai me querer E vai me amar como eu amo você Mas até lá estou indo sofrer É triste saber que o amor está morrendo Só meu patrãozinho já é seu Indo lá em Altaneira, papá Meu patrãozinho emerson da mídia É o misturão Olha mais um sucesso novo Vagondeiro pesadinho Vagondeiro pesadinho Vagondeiro pesadinho Puxa vagabundo Eu abro os meus olhos E o primeiro pensamento é você Me lembro que um dia Eu acordava e te via aqui Não acabou como a gente esperava Mas o amor está sorrindo pra nós Sei que ainda lembra o quanto me amava Sei que você quer ouvir minha voz Te chamo, te quero, me diz onde eu quero ir Te chamo, te chamo, eu cansei que tenta fugir Me perdoa, se eu te magoei Me perdoa, eu sempre te amei Me perdoa, eu menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Não acabou como a gente esperava Mas o amor está sorrindo pra nós Sei que ainda lembra o quanto me amava Sei que você quer ouvir minha voz Te chamo, te quero, me diz onde eu quero ir Te chamo, te chamo, eu cansei que tenta fugir Me perdoa, mas eu me magoei Me perdoa, mas eu sempre te amei Me perdoa, eu menti pensando em você Me perdoa, eu não queria te perder Apaixona, coração vagabundo Alô, dono do mar Puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar Se desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Olha mais um sucesso novo, vagabundo Puxa, menino Já faz uma semana que sou teu legal E você não me atende E manda um mensagem E você não me atende Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do mar Puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar Se desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Vai gravando Desse jeito você vai acabar Desse jeito você vai acabar Desse jeito você vai acabar Com a minha vida Alô, dono do mar Puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar Se desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do mar Puxei uma moda Que hoje eu vou me embriagar Que hoje eu vou me embriagar Se desse mais uma cerveja Se desse mais uma cerveja Hoje não tem saideira Faz cachaça pra minha mesa Bota meu patrãozinho Bota meu patrãozinho Vestorado Rian Do sítio mais calvo No distrito de Arajara Bota meu patrãozinho Bota meu patrãozinho Pede o próprio São Zervantes Vestorado Rian E esse é o primeiro pesadinho Vagabunga E esse é o primeiro pesadinho Tony Black Falar de amor E esse é mais uma nossa Vagabunga Vole meu patrãozinho Estrelas vinham pra mim O sol vira te iluminar Onde está você? Que partiu, dizendo não vai voltar É, que o magoei sem querer Você sabe que quando a gente vem Fala bobagem É, pensei que fosse conseguir Viver sem o seu amor Agora sei que me enganei Me perdoa o amor Eu não vou mais vacilar Deixa eu te fazer feliz Me perdoa o amor Dois corações apaixonados Uma história resolvida Assim sou eu e você Vamos ver o patrão de Azir, Carvalho do Algotou E o programa está São Paulo Vem! Onda, seu é fiel Estrelas brilham pra mim O sol vira te iluminar Onde está você? Que partiu, dizendo não vai voltar É, te magoei sem querer Mas você sabe que quando a gente vem Fala bobagem É, pensei que fosse conseguir Viver sem o seu amor Agora sei que me enganei Me perdoa o amor Eu não vou mais vacilar Deixa eu te fazer feliz Deixa eu te fazer feliz Me perdoa o amor Me perdoa o amor Dois corações apaixonados Uma história resolvida Assim sou eu e você A paixão do coração A paixão do coração roda é bom Orbe o patrãozinho Vai dobrar os sons E levanta o seu barbão O som dos planetas Eu não vou voe Moura minha parceira Jor наверное rocha a cruz Jor de Oléverde Equipe Rocha Pistão Lá de São João do Caro Maranhão Quero ser seu amigo e não sei nada Prefiro você, não Onde é que eu vou guardar todo este amor que tenho aqui Me fala Que história que eu vou pegar Na sua mão e não poder Te levar pra cá Ficar perto assim da sua boca E não poder Beijar lá Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito lutando te amo Toda vez que você disser Oi, eu vou responder só Oi, o meu peito lutando te amo E aí Apaixonou por alguém Se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém Oi, o meu peito lutando te amo Oi, o meu peito lutando te amo Eu vou responder só O meu pedido está falando Te amo O meu pedido está falando Esse é o raqueiro Todo o beck Domingo Pizadinho Falando te amo E vai quebrar a cara Correndo arrependida Vai querer voltar Não posso fazer nada Pra te ajudar Talvez veja boa sorte Pra te acompanhar E o nome do raqueiro É Tony Black Domingo Pizadinho Pou! Pode ir Você pode ter certeza Que vai me ligar Dizendo estar arrependida Querendo voltar Mas eu não vou estar nem aí Porque a minha paciência Já se esvostou Tentando acreditar Nesse falso amor Só me enganar E já bala de mim E vai quebrar a cara Correndo arrependida Vai querer voltar Não posso fazer nada Pra te ajudar Só desejo boa sorte Pra te acompanhar E vai quebrar a cara Correndo arrependida Vai querer voltar Não posso fazer nada Pra te ajudar Só desejo boa sorte Pra te acompanhar E as estrelas Carro do tudo Meu raqueiro Fá! Pode ir Só pode ter certeza Que vai me ligar Dizendo estar arrependida Querendo voltar Mas eu não vou estar nem aí Porque a minha paciência Já se esvostou Tentando acreditar Tentando acreditar Nesse falso amor Só me enganar E já bala de mim E vai quebrar a cara Correndo arrependida Vai querer voltar Não posso fazer nada Não posso fazer nada Pra te acompanhar Só desejo boa sorte Pra te acompanhar Vai quebrar a cara Correndo arrependida Vai querer voltar Não posso fazer nada Pra te ajudar Só desejo boa sorte Pra te acompanhar Esse é o Rocker Tony Black Danilo Bizarinha Falando de amor Pai Tu és o ICB Derruga tudo Meu raqueiro Coral do ICB Por todo Derruga tudo Meu raqueiro Barroça soma Tudo diferenciado Vem com o vaqueiro Quero ser seu namorado Falou por aí Só foi focalizando Dizem que o vaqueiro Vive namorando Falou por aí Só foi focalizando Dizem que o vaqueiro Vive namorando São uma perna Falta de formações Querendo um corpo De altos corações Desse coração Só nasce que nem vovô Viver sem ano Pra te dar amor Desse coração Só nasce que nem vovô Viver sem ano Pra te dar amor Vem com o vaqueiro Vem com o vaqueiro Vem com o vaqueiro Vem com o vaqueiro Toma perna Falta de formação Querendo um corpo De altos corações Desse coração Só nasce que nem vovô Só nasce que nem vovô Viver sem ano Pra te dar amor Vem com o vaqueiro Foi a vaqueira que me mandou embora Foi a vaqueira que me mandou embora Vou levando seu cavalo Deu chicote Meu só Vou levando seu cavalo Deu chicote Meu só É muito amor É muito amor buchadre Com o vaqueiro Mas no jantar Sou familiar Sodré Com o vaqueiro Mas no juramento É muito aloud O que é 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 at vender Hoje sou viado Considerado Respeitado Hoje sou viado Hoje sou viado Considerado Respeitado Sou com o ca Sou campeão, sou campeão vaqueiro que é vaqueiro Nascido no meu setão sou o campeão Sou campeão vaqueiro, que é vaqueiro, mas tudo vou me acertar Bora nesse ano parecão, é história no clube do pai A fama de um vaqueiro nasceu da vida do gado Hoje eu sou vaqueiro considerado respeitado A fama de um vaqueiro nasceu da vida do gado A fama de um vaqueiro nasceu da vida do gado Hoje eu sou vaqueiro considerado respeitado Hoje eu sou vaqueiro considerado respeitado Sou campeão, sou campeão vaqueiro que é vaqueiro, nós tudo no meu sertão Sou campeão, sou campeão vaqueiro que é vaqueiro, nós tudo no meu sertão Foi a vaqueira que me mandou embora Foi a vaqueira que me mandou embora Vou levando seu cavalo, meu chicote Vem embora, vou levando seu cavalo Na cidade, minha escola Vou chamar-se aos poucos Pois que a nova é sucesso, não O vaqueiro, o vaqueiro Me derruba, boi no jão O vaqueiro, o vaqueiro O vaqueiro campeão Todo dia Se a cor tá cedinho Pega seu chapéu e gigante Seu cavalo tá selado Essa é minha paixão Alegria de um vaqueiro Me derruba, boi no jão O vaqueiro, meu vaqueiro Me derruba, boi no jão O vaqueiro, meu vaqueiro O vaqueiro campeão O vaqueiro, meu vaqueiro O vaqueiro, meu vaqueiro Me derruba, meu vaqueiro E derruba, meu vaqueiro O vaqueiro, o vaqueiro O vaqueiro campeão Apaixão, meu vaqueiro O vaqueiro, meu vaqueiro O vaqueiro, meu vaqueiro Com rede Geral já tá sabendo que eu sou vaqueiro Vaqueiro milionário que sabe gastar dinheiro Minha fama é no gado que eu derrubo na pista Tô com furo vaquejado e mulher bonita Pego meu alazão, vou correr no gado A pistão no mato, isso é tão bom E quando chega a noite é com a mulher O corral é balada, só do paredão E é só desmantê-lo na balada do vaqueiro Vaqueiro é plegónia, filho de fazendeiro E é só desmantê-lo na balada do vaqueiro Forró vaquejada, mulher e o uísque com jeito E é só desmantê-lo na balada do vaqueiro Vaqueiro é plegónia, filho de fazendeiro E é só desmantê-lo na balada do vaqueiro Forró de vaquejada, mulher e o uísque com jeito Eu sou o vagabundo Vamos chamar que eu sou Já sou a empresa e o vaquebomba Geral já tá sabendo que eu sou o vaqueiro Vaqueiro milionário que sabe gajar de gê Minha fama é no gado que eu derrubo na pista Vou compor vaquejar de mulher bonita Pego meu alazão, vou correr no gado Artista ou no mato, isso vai tão bom E quando chega a noite com uma mulher lá O turo é balada, o som do paredão E é só desvandeiro na balada do vaqueiro Vaqueiro é playboy, é filho de fazendeiro E é só desvandeiro na balada do vaqueiro Forró de vaquejado, mulher e o uísque com ele E é só desvandeiro na balada do vaqueiro Vaqueiro é playboy, é filho de fazendeiro E é só desvandeiro na balada do vaqueiro Forró, vaquejado, mulher e o uísque com ele Bora meu padrãozinho, é de garçom da mí É um estourado de barbalha, tá com medo Bora, vai, é bom Bora meu rarqueiro, ouvindo a serra, é um estourado Bora meu padrãozinho, é um gato do paredão